Uma comissão da UNASU, que é a União das Nações Sul-Americanas, vai acompanhar de perto a situação da Venezuela, que enfrenta protestos políticos desde fevereiro. A declaração foi feita pela presidenta de Monssef, que hoje participou no Chile da cerimônia de posse da presidenta Michele Bachelet. O Chile volta a ser governado por Michele Bachelet. Ela assume pela segunda vez o governo no lugar de Sebastián Pineda. O primeiro mandato de Bachelet foi entre 2006 e 2010. Agora, os desafios para os próximos quatro anos são sociais. Diminuir a desigualdade social é o maior desafio de Michele Bachelet. Mais de 15% da população chilena está abaixo da linha da pobreza. Outra meta do novo governo é melhorar e ampliar o acesso à educação, principalmente no ensino superior. O Chile fica na América do Sul, tem quase 17 milhões e meio de habitantes e uma economia que movimentou no ano passado 335 bilhões de dólares. A cerimônia foi no Congresso chileno, que fica em Valparaíso, a 120 quilômetros da capital Santiago. A faixa presidencial foi transmitida pela presidenta do Congresso, a senadora Isabel Allinde, filha do ex-presidente do Chile, Salvador Allinde. Quase todos os presidentes da América do Sul participaram. A presidenta Dilma Rousseff esteve na posse e se reuniu com a presidenta chilena Michele Bachelet. O Chile tem todo um significado para o Brasil. Primeiro porque, durante algum tempo, ele foi o porto seguro para muitos brasileiros e brasileiras, que durante a ditadura aqui se asilaram e encontraram proteção. Depois, pelo que o Chile tem de relação com o Brasil, eu acho que essa relação é uma relação que nós vamos querer ampliar, é um processo de relacionamento que significa não só investimentos diretos de empresas brasileiras aqui, mas de empresas chilenas lá no Brasil. E também é o grande processo de integração regional. As trocas comerciais entre os dois países movimentaram no ano passado 8 bilhões e 800 milhões de dólares. 100 milhões de dólares a mais do que em 2012. O Brasil exportou quase 4 bilhões e meio de dólares e importou pouco mais de 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Os principais produtos exportados pelo Brasil são petróleo, carne, açúcar e peças para veículos. Entre os principais produtos comprados por nós do Chile estão o cobre, produtos químicos, pescado como salmão e vinhos. Dilma Rousseff também falou sobre a próxima reunião da União de Nações Sul-americanas, a UNASUL. Ela acontece em Santiago nesta quarta-feira e deve discutir a situação política da Venezuela. Os presidentes não vão se reunir, mas os presidentes mandataram os seus ministros de relações exteriores para amanhã fazer uma reunião, criar uma comissão que pode ser inclusive todos os países da região, representantes de todos os países da região, e fazer a interlocução pela construção de um ambiente de acordo, de consenso, de estabilidade lá na Venezuela. E depois de participar da posse da presidenta do Chile, Dilma Rousseff almoçou com os chefes de Estado e destacou o papel crescente que as mulheres vêm ocupando nos governos da América Latina. Segundo ela, a região avança em termos de crescimento econômico, desenvolvimento social e igualdade de gênero.